Eu vi o meu farol Santander, um prédio com um futuro tão importante quanto o seu passado. São Paulo, impulsionada pelo café, caminhava em uma só direção. A cidade ficava maior e os prédios mais altos. Até surgir o maior deles. Uma estrutura em concreto armada. Tratação horários, 1119 janelas e a missão de ver o mundo de cima. O estilo art deco inspirado no Empire State Building foi centro de importantes decisões e símbolo da economia pujante de uma cidade. E cada vez mais movimento, mais pessoas, mais força. No ritmo da sua gente, São Paulo se transpõe em uma das maiores metrópoles do mundo. E agora, caminha não só para cima, mas em todas as direções. Porque no centro do seu desenvolvimento, tem uma referência. Um marco que, com a luz do seu farol, quer ajudar a iluminar o futuro. Que eu lido pessoas, ideias, experiências, cultura e ações de empreendedorismo com a capacidade de impactá-lo. E sempre se questionando, o que a gente pode fazer pela manhã, hoje? Música